Hoje eu vou falar sobre o que mais evoluiu no meio dessa pandemia em Rio Pardo. E nós vamos falar hoje sobre o que evoluiu mais em Rio Pardo, como eu já tinha dito. Vou falar de novo e eu vou chamar a Lívia, que nós vamos fazer o trabalho juntas. Pode entrar, Lívia? Olá, boa tarde, então. Como a Diego começou a dizer, a gente veio aqui para falar sobre as consequências, o que mudou, geralmente, aqui em Rio Pardo, só com o surgimento da Covid-19. Eita, eu vou fazer algumas perguntas para a Lívia. A Lívia vai fazer para mim, nós vamos falar o que nós sabemos. Então, não vai saber de tudo, né? É, porque surgiu várias mudanças, né? E eu também não estou sabendo muito, porque geralmente eu fico sabendo por boatos aqui da nossa linha, né? Mas vai saber se é verdade também, né? Tipo, como algumas coisas que aconteceram que nós vamos citar aqui daqui a pouco. Então, Lívia, você já foi no projeto lá? Assim, depois que a gravou, mais não. Mas antes, assim, quando tinha lá para fora ainda, que não tinha surgido no Brasil, eu fui sim. Mas eu fui bem pouco. Assim, na verdade, só porque a mãe foi, né? Você teve que usar máscara? Não, ainda não tinha aqui em Rio Pardo. Eu não usei máscara. Nunca usei, para falar a verdade, depois que surgiu, tipo assim, um decreto mesmo, né? Para a gente usar máscara. Eu nunca usei depois disso, porque, claro, né? Eu nunca fui na rua. Ah, tá. E você já usou, tipo assim? Eu já. Eu fui lá para minha avó. Eu fui lá ver o padrinho do meu pai. Então, como a gente tinha que passar pelo projeto, aí eu tive que usar. Ah, tá. É, também teve as consequências, tinha várias consequências aqui mesmo, né? Como o fechamento das escolas. Como, tipo, vários alunos, incluindo eu, não gostei disso, né? Que eu, tipo assim, estudar online está sendo um pouco cansativo, um pouco chato. Porque não tem conhecimento mesmo, geralmente, com os professores, né? Está sendo pela internet. A gente tem que se virar, se quiser saber o que é, tem que pesquisar passo a passo. Então, acho que eu preferia mais na escola. Mas teve os fechamentos das duas escolas aqui em Rio Parque também. É, e tem aí um que também está perdendo, né? As aulas. É, como não tem o celular, né? Não tem como entrar ativo mesmo. Tem. Já tem a primeira aula. Às vezes tem energia, não tem internet, não tem condições para comprar. Então, está sendo muito ruim a nossa experiência, assim. Então, vamos lutar, né? Vamos usar máscara corretamente. E também, toda vez que a gente vai, que eu fui lá, às vezes, que eu tive que ir amanhã e fui lá no projeto, eu fui também. Nós fomos entrar na loja, tinha o álcool em gel. Então, a gente pegou, tem que passar, está deixando o bilhete assim na porta. Uso obrigatório de máscara. Olha, calma aí, gente. Eu estou nervosa, né? Eu também estou um pouco, se eu errar algumas palavras, tá? É porque eu estou bem nervosa. Eu nunca tinha feito um vídeo assim, né? Para mandar direto a mãe para o professor. É, então... Assim, está tendo um caso que já teve, só um, mas não teve mais. Foi um antigo taxista, os parentes dele vêm para cá, aí ele não sabia que ele estava, que não fez o teste. Aí foi e pegou. Aí veio esse problema, né? Os parentes dele não teve. Depois eu falei, no carro. Ai, desculpa, professora, é porque o meu irmão apareceu aqui, né? Começou a fazer a gritaria aqui, aí você sabe no que é que deu. Então, vai, prossiga, Tira, continua. Aí os parentes dele vêm, não é uma pessoa que não fez o teste antes e foi... Passou para ele. Parece que até, se eu não me engano, ele morreu. Levou ele para achar... Pacharul foi? Eu não lembro, eu acho que não. Eu não sei. Levou ele daqui para fazer o teste. Aí fez, deu positivo e parece que ele morreu. Pois é, né? Também não teve só as escolas também, né? Foi... Também eu acho que, às vezes, os mercados também teve um paralisamento, mas agora voltou, né? Mas está com pouco, tipo assim... As portas estão abertas, mas ele está entrando de pouco a pouco. Não está tendo muita gente como era antes, né? Teve a fecha... O Pachim fechou também? Eu acho que não, né? Não, teve a vacina, só que teve o guarda. Teve que pegar a senha para entrar. Ah, tá. Pode continuar, Lívia? É, então. Teve... Também teve o uso de máscara até na moto, né? Porque antes não tinha isso, né? Porque só precisava usar máscara quando entrava no mercado. Mas agora, até antes de chegar na rua, tem que usar máscara. Então, também, isso aí foi uma consequência bem séria, né? Teve o que mais? É. Teve também o campo. O Lá que nas três teve... Eles fez um campo bem no meio da mata, para não saber. Só que aí a polícia não é pesta. Foi lá, viu um movimento diferente lá naquela linha. E no baixa, baixa, ali não é tão... Tão difícil, né? É, não é tão desfrobrimentada. Então, as polícia foi lá e... Tirou eles de lá, eles insistiam, a polícia... Não, eles aí voltaram no outro, com certeza. E eles voltaram, a polícia foi lá de novo, tirou eles. Aí, se vocês virem aqui de novo, eu vou ser obrigada a fechar esse campo. Vou ter que ser obrigada a ficar aqui. Mas não dá. Aí, eles foram e obedeceu. Ainda a vizinha ali da frente, deixou o filho dela aí, pensou que não ia começar. Aí, voltou lá e ele contou pra ela. Aí, ela falou... No outro, ele queria ir de novo. Não, você não vai lá, não. Vai que a polícia bate lá pra gente. Vai dar prejuízo pra nós. Não, você não vai lá. Aí, ele quis lá. Ela falou, não, você vai. Eu vou te pegar de cor. Pois é, não teve só também a paralisação do campo da três, né? Teve o da quatro também da nossa linha. De todos, né? Tipo assim, antes, meu pai parou bem antes disso, né? Mas tinha algumas pessoas que ainda continuavam indo, né? Só que aí, depois, como o trem começou a ficar feio, descobriu que aqui também tinha uma pessoa, né? Aí, tinha um homem também passando mal, não sei quem é. Aí, eles também agora pararam, né? Porque eu não vejo mais ninguém passando aqui. Ninguém. Não tem mais aglomeração de nada. Então, eu acho que foi uma consequência também que eles acharam que não ia gravar tanto. Mas como agravou, né? Eles desejou parar. E o futebol também é um jogo que tem que ficar encostando. É, encostando um no outro, né? Se batendo, jogando pra lá, pra cá. E também teve, como o Davi, de tarde, assim, umas quatro e meia, por aí. O meu tio, lá tem uma casa, a casa dele é cheia de grama. Aí, ele falou assim, ah, como que nós não tá indo? Aí, era eu, a minha irmã, a filha dele, minha prima e o meu tio. Nós jogávamos a bola lá e a tia ficava lá. Às vezes, ela entrava, às vezes, não. No lugar da Niquelo. Então, nós só ficávamos ali no jogo. Mas era só quatro pessoas. Aí, veio a sogra dele. Só que aí, nós não tá indo mais lá. Nós foi ontem lá. Só que o meu tio, então, tem que ser assim, né? Só em família e ali, mas lá não tem nenhum idoso, né? Então, não tem corrisco, assim. Tem a criança, só tem a minha irmã, que é de seis anos e sete anos. E minha prima também, que é de sete anos. Vai fazer oito anos. Então, nós tá evitando, assim. Eu não tô no muitinho lá, né? E eles vindo aqui muito. Nós tá ficando acostada, assim. O tio foi lá na proxeta, lá. Teve que passar lá em casa pra avisar pra minha avó lá aqui sobre um assunto. Aí, nós foi só dar ele. Nós não pegamos na mão. Nós estudamos de longe. Eu estudei de longe. Minha irmã foi lá e ele deu o cotovelo. Niquela foi pegar na mão dele, não. 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 Aqui. Meu tio tá bem. Tá com medo de ir lá na minha avó. Porque a avó já é... Tem sessenta... Sessenta e três anos, se eu não me engano. Sessenta e três ou sessenta e dois. Então, tá. Tá bem. Ele tá querendo afastar lá. Aí, a mãe da minha tia veio pra cá, né? Que era... Tem cinquenta. Foi sessenta. Foi sessenta... Essas... Foi essa semana ou na outra? Foi na outra. Aí, ela veio pra cá, né? Ela ia trazer o filho da... Da filha dela. Só que aí não trouxe. Então, só veio ela. Ela não quis ficar lá, não. Tava com medo. Também teve... Como tinha... Tinha festas, geralmente, na rua, né? Na casa dos moradores que moram na rua, né? Pra fazer alguma comemoração de aniversário, como da tia. Minha tia que ia ter. Mas como não teve, aí nós fez aqui mesmo, né? Pra evitar a aglomeração. Porque as polícias estavam abatendo bastante, né? Isso também foi uma consequência séria. Festa paralisada. Eu acho que várias coisas mudaram, mas eu não tô lembrando bastante mais, né? É o posto. Tem o posto ali, o da Rose. Eles vêm ali, final de semana. Aqueles ali do projeto, ficam ali tomando cerveja. E rabos, eles dão briga. A polícia vinha também, ficava ali olhando. Coisa, coisa. Aí, quando... Aí que falou que aqui no Brasil tinha aqui por perto. Jaru, foi Jaru. Rolinho de Moura, né? Porto Velho, que tava cheio mesmo. Aí a polícia, não. Separa, separa. Cortou o campo. Cortou a mutuação. Eles tavam rondando ali. Vê se a pessoa se masca. Eles paravam. Parece que tem multa, né? É, na verdade. Tava levando multa. Porque eles não tavam obedecendo mesmo, na verdade, né? Era um decreto. E eles tavam desobedecendo. Desobedecendo. Então, eles... Aí, alguns desobedeceram. Eles avisou. Não é pra mais ter essa churrasquinha aqui no posto. É pra todo mundo, cada um, ficar na sua casa. Porque, cara, vinha gente lá da 15. É longe, lá da reserva, lá. Quase lá, chegando lá. Em Porto Velho, vinha pra cá. Pois é, né? Vê ficar quieto em casa. Aí eles temou. A polícia foi lá e fechou. Aí teve um querido confrontar lá. Aí a polícia, não, nós não vamos confrontar. Eu só quero que vocês vêm pra casa. Simplesmente isso. Vai pra casa. Eu acho que foi só isso, né? Porque eu tô lembrando só disso, né? Você tá lembrando de uma luma, não, né? Não. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Porque eu não tô lembrando demais. Mas eu acho que nós já falamos o suficiente, né? Porque até... Se nós não lembrou, depois de não lembrar, vai dar dor até de cotovelo, né? Porque não falou aí antes. Pois é. E não saia de casa. Saia só pra fazer o essencial. Em comprar. Faz a compra do mês todo. Se faltar alguma coisa, acabar alguma coisa nessa hora, não saia. Liga pelo zap. Peça pra alguém ir lá comprar. Traz. Lave sempre as mãos. Mínimo por 20 segundos. Passe sempre o álcool em gel. Principalmente o senhor, professor. Passe sempre. Passe sempre. É, verdade. A quarentena agora é o melhor remédio, né? É. E água e sabão também. Verdade. Álcool em gel, máscara, principalmente, hein? Não saia de casa sem eles. É. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.